A greve é realizada pelos profissionais que trabalham neste local Aqui é a central de tratamento de cartas e encomendas São os OTTs, operadores de triagem e transbordo Ao todo são 30 profissionais que se revezam trabalhando no local Que fazem a seleção do material que é distribuído aos postos dos correios Com a paralisação das atividades, a entrega das encomendas vai sofrer atraso Tudo que vai, tanto para fora do estado, aqui mesmo dentro do próprio estado Como também aquilo que vem para cá, passa por aqui Então não tem como, isso vai começar a ser sentido nos próximos dias Porque não vai chegar a encomenda, não vai chegar as cartas Os grevistas se concentram em frente à central de triagem Uma faixa foi colocada na fachada para chamar a atenção para o movimento O prédio está localizado no quilômetro 3 da BR-135 Esse é um dos motivos do protesto Antes a sede funcionava no quilômetro 0 da rodovia federal Próximo à saída de São Luís Os operadores de triagem e transbordo reivindicam que na nova sede faz muito calor As condições de trabalho são precárias É a principal reivindicação da categoria Segundo os manifestantes, foram algumas medidas tomadas Mas sem sucesso Colocaram os exaustores e alguns ventiladores em algumas posições Mas como o contingente aqui é grande Não foi suficiente nem os exaustores nem os ventiladores A gente continua com a mesma situação Inclusive, alguns colegas nossos já se sentiram mal Já procuraram serviço médico e estão afastados De licença médica por conta do calor excessivo Segundo o sindicato dos trabalhadores em Correios e Telégrafos Aqui do estado do Maranhão Ainda não houve nenhuma tentativa de acordo Por parte da direção da empresa Desde o anúncio da greve No início deste mês A empresa até o momento não se manifestou Para nos convidar, o sindicato Para saber quais são as reivindicações De fato eles já sabem, mas não nos chamaram para reunir E para nos dar um documento oficial Para que a gente possa trazer para a categoria Para que eles possam votar se eles aceitam ou não Se continuam de greve ou não